Coração Por acreditar em você Hoje tô morrendo de saudade Por amar alguém tão de verdade Por dar tanto amor sem receber Foi só acreditar em você Foi embora a felicidade Eu quis ser tão sincero e sem maldade E hoje minha vida é sofrer Não tá nem aí Tá me entregando sem um pingo de noção Sou eu que sou pra consequência da ilusão Você de boa só pensa em se divertir Não tá nem aí Eu tô cansado desse ter jeito mandão Mesmo errado sempre quer ter mais razão Não tem sentido e você vai ter que me ouvir Ouvir, ouvir Coração 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 Por acreditar em você Hoje tô morrendo de saudade Por amar alguém tão de verdade Por dar tanto amor sem receber Foi só acreditar em você Foi só acreditar em você Foi só acreditar em você Ouvir, ouvir Tô decidindo e você vai ter que me ouvir Ouvir, ouvir Coração 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 Vem se torna a gente Coração 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 Deixa de ser trouxa Coração Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Toma jeito, coração